Recuperação do Enio, ele vem com bola dominada, solta no Luan, ele já olhou a ultrapassagem, é boa bola na frente, ótima oportunidade pro Amazonas, fecha a porta Léo Vieira E ó, por esse ângulo aí dá pra ver que a condição era legal, não tinha impedimento não Olha o Domínio, como é que a bola fica pra trás, ele tenta dominar com a coxa direita, a bola que tá escapando, o ideal seria com o pé esquerdo já colocando na frente O goleiro Léo Vieira já ia ficar pra trás De ataque, recuperação do Amazonas, jogando por dentro, chegou com tudo ali, ficou reclamando de falta Veio o chute de Londres, golaço! Marcelinho tira a onda! Gol da Chapecoense! E é um gol pra ficar marcado na história e na memória do torcedor Marcelinho Incrível! Do meio da rua! Marcelinho peito de pé, bate no peito, eu tô aqui, ele disse, tem que respeitar a Chape Reage, né? Vem pra cima, Serafim, ganhou na velocidade, cruzou pra trás! Ela passa pelo Eric Varão, vem o chute de fora! Arriscou pro gol! Pelo Rafael Tavares, chegou na direita com Ezequiel, ele levanta a cabeça, faz o cruzamento, João Paulo corta pra cima, vai sobrar, Enio, dominou, bateu pro gol! Ela passa à esquerda! O domínio vem com bola dominada, perde, Jiménez, já adianta o passe, lá vem o Amazonas, o chute pro gol! Passa à esquerda e vai embora! Despara essa bola pra frente e a Chape vem, hein? A Chape vem pelo lado esquerdo, o cruzamento, é pro Ítalo! Gol! Gol da Chape! É do moleque da base! Chape, zero pro Amazonas, Conradão! Que contra-ataque, né? Era a bola parada do Amazonas lá na frente, ó, quem fez esse cruzamento? O Marcelinho, né? Com a canhota, perfeito, né? Só pra aproveitar, como você disse, se jogou meio escorregando Serafim Vem o chute de fora! E SPAALMA, Léo Vieira! Bola rolada por dentro, Igor Bolt, tabelou, dentinho, Nadele, bateu pro gol, por cima! Percebe a ultrapassagem, Renan força o passe, Sid Clay no fundo, domina, de costas pra marcação, arrumou o passe, Renan cruzou pra trás, olha o chute! E defendeu, Léo Vieira! E a gente tá vendo a jogadaça ali do Amazonas pelo lado esquerdo, Sid Clay, ultrapassagem do Renan, chute, bom chute de primeira do Babi, não é fácil, né? A bola vem quicando, ó, e defesaça do Léo Vieira, recupera bem, né? Ele tava na primeira trave, olha lá, vai correr pro lado esquerdo, ó, já antecipando o chute, fez bem a defesa. Jenison, abre pro lado esquerdo, mancha, dominou na disposição, ele vai bater pro gol, Marcão!